Bom, 34 quilômetros percorridos, um sal de rachá, duas horas e cinquenta e sete pedalando e agora uma paradinha aqui para encontrar com duas cobras aqui ó, vamos lá, tá vendo? Duas cobrinhas no meio do caminho, uma paisagem muito bonita e um subidão me esperando Tamo na metade do caminho Valeu!